Sara Prata fez uma rara declaração de amor ao companheiro, João Leitão. A atriz da TVI acompanhou a emotiva homenagem com um retrato familiar. Onde ambos surgem com a primeira filha do casal, Amélia, de quase 10 meses, ao colo. Na legenda, Sara Prata parabenizou a cara metade por mais um aniversário com uma mensagem carregada de emoção. O nosso paizão, o meu amor, faz hoje anos. Nem me atrevi a sonhar ter alguém ao meu lado como ele. Mas quis o destino que fosse meu companheiro, lê-se. Todos os dias lhe digo como é especial, todos os dias me deito com o mesmo brilho no olhar. Todos os dias o amor cresce. João Leitão parabéns, nosso amor gigante, legenda ou a foto. Os fãs ficaram rendidos à família da atriz e encheram a publicação de comentários simpáticos. Sara Prata estreou-se no mundo da maternidade a 20 de julho. Quando o bebê completou dois meses de vida. A atriz lançou uma questão aos fãs, venha de lá o ritual da parecença à nascença, é parecida comigo ou não? Perguntou na altura. Não sei bem que te diga, mas há uma teoria que diz que os bebés nascem parecidos com os pais para que eles se possam relacionar. Já que as mães tiveram o privilégio de os ter na barriga e a vantagem de ainda poderem amamentar. Brincou uma seguidora da atriz na caixa de comentários. Na minha opinião acho muito parecida com o pai, mas eles estão constantemente a mudar de feições. Beijinhos e muitas felicidades e linda Melita, não se parece com a mamã são outras das mensagens que se podiam ler no Instagram de Sara Prata. Veja várias imagens da família de Sara Prata na nossa galeria de fotos. E aí